Noites passei, tão tristes e frias À espera de alguém, pra me consolar Sozinho no escuro, perdido em meus sonhos Quando Tua luz vieste me dar E assim, Jesus meu Senhor Com Tua luz me iluminou E agora, tão só, não andarei jamais E assim, Jesus meu Senhor Com Tua luz me iluminou E agora, tão só, não andarei jamais Com as ondas do mar Perdidas nas águas Sei que assim Seria o meu fim Mas agora, eu sinto Que estou voltando Pra casa de amor Do meu bom Senhor E assim, Jesus meu Senhor Com Tua luz me iluminou E agora, tão só, não andarei jamais E assim, Jesus meu Senhor E assim, Jesus meu Senhor Com Tua luz me iluminou E agora, tão só, não andarei Jamais, jamais Nada pode dar errado Pois tenho Teu amor Jesus meu Senhor Iluminou meu viver Jesus Jesus Iluminou meu viver